E aí galera, olha esse projeto aqui Vai ser feito um entalhe aí na madeira Com a logomarca aí da chacra do cliente Vou mostrando aí as etapas aí Fala galera, tudo bom? Estou passando aqui mais uma vez, fazendo esse vídeo aqui Vou estar mostrando as etapas nessa mesa Aqui está o slogan do cliente, do rancho dele Está sendo feito o rebaixo com a tupia Depois vai ser a aplicação da resina e o acabamento final com o verniz Vou estar mostrando um pouquinho do passo a passo Como é feito com a tupia E aí E aí E aí Se inscreva no canal.